E aí pessoal, uma dica hiper, super rápida e funcional. Vamos aprender a realçar os olhos de uma forma totalmente simples? Bom, primeiramente vamos criar uma camada. Criei uma camada, então se você não sabe é Ctrl N ou nós vamos em camada, nova, camada, ok? Feito isso, eu vou pegar o pincel de cor e vou fazer o seguinte. Vou colocar ele na parte aqui, na dureza, 100%, tá? Hard, duro, tá? E vou acertar o tamanho dos olhos da minha modelo, tá? Mesmo que saia um pouquinho pra fora, fiz isso e vou fazer no outro também. Maravilha! Feito isso, pessoal, vocês vão pegar e diminuir a opacidade. Venha na borracha, clica na parte escura daqui. Maravilha! Então, estando com isso feito, voltamos na ferramenta seleção. Vamos mudar de normal para overlay ou sobrepor e filtro, blur ou desfoque, desfoque gaussiano ou gaussian blur. Eu vou sugerir que vocês trabalhem com 6, tá? Beleza, coloquei. Vou pegar agora novamente a borracha e vou ampliar cada olhos e vou só tirar essa partezinha formando a íris aqui, né? Para não ficar claro em outra parte da foto, aonde o pincel estava exatamente pronto. Pronto! Lá montado! Fiz tudo isso daí, vou gerar uma máscara. Então, aqui embaixo no cantinho, máscara. Dou um Ctrl I para inverter essa máscara. E volto para o pincel. Voltei para o pincel, ele vai estar branco. O que eu vou fazendo? Eu vou repintando. Eu estou fazendo aqui com o brush bem forte para vocês verem que funciona, tá vendo? Beleza, o certo é vir e colocar um soft, um brush, um pincel mais suave. Aí ajustei. Aqui a mesma coisa. Tá? Vou diminuir aqui. Agora, para complementar, botão direito, blend option, né? As opções. E eu vou vir aqui, ó. Ele vai estar no blend option. E vou mexer aqui na parte da layer. Porque eu vou deixar um pouquinho falso, né? Para dar aquele olhar. Agora eu vou diminuir a imagem. Antes de tudo, agradecer ao meu aluno Leandro, que forneceu a imagem. E olha. Rápido, simples e sensacional. Beleza, né pessoal? Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Marque seu amigo fotógrafo, entusiasta. Siga curso de fotografia Campinas aqui no Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.